11 grãos que podem ajudar ou acabar com a sua dieta Existem grãos que são perfeitos para a perda de peso, fazendo os quilinhos extras desaparecerem dentro de poucos dias. Mas há outros que são péssimos para quem está tentando emagrecer. Sim, é possível ficar saudável e em forma com os grãos. O fato é que os grãos fornecem tanto carboidratos quanto fibras, que são essenciais para o bom funcionamento do corpo. Os carboidratos nos dão um monte de energia e a fibra ajuda a perder peso e a ter um corpo de violão. Por falar nisso, se você tem interesse em perder peso, dê uma olhada nos alimentos que são ricos em fibra. Eles vão saciar mais rápido e controlar o seu apetite. Antes de mudar a sua alimentação e a sua silhueta de vez, não se esqueça que há muito mais vídeos sobre perda de peso no Incrível. E tem outros sendo postados. Por isso, clique em inscrever-se e ative o sininho de notificações para não perder nada. 8. Aveia integral A aveia integral contém fibra solúvel, beta-glucana, conhecida por absorver muita água, fazendo o grão inchar dentro do seu estômago. Isso aumenta a agradável sensação de saciedade. Ou seja, você vai comer muito menos. Além disso, a aveia é rica em avenantramida, um antioxidante que protege o seu coração. Mais um motivo para incluí-la no cardápio, né? Mas não vá pensando que você pode comer o que quiser só porque a aveia integral faz parte do cardápio. Não há fibra que resista a dois hambúrgueres por dia. 7. Arroz integral Considerando a quantidade de vitaminas e de minerais que o arroz integral contém, ele deveria ser coroado como um superalimento. Antioxidantes, magnésio, fósforo, vitaminas do complexo B, selênio... Isso nem é a lista completa de benefícios. Nem é preciso dizer que ele é rico em fibras, baixo em calorias e que tem baixa densidade, o que significa que você vai se sentir cheio depois de ter comido apenas um pouquinho. Perfeito para perder aqueles quilinhos extras. 6. Centeio integral Alguns especialistas têm certeza de que o centeio integral tem mais nutrientes por porção do que qualquer outro grão integral. E faz sentido. Reflita comigo, com 4 vezes mais fibra do que o trigo integral, 100 calorias por porção e aproximadamente 50% da quantidade diária de ferro recomendada, ele é um produto indispensável, que pode ajudar a perder peso e a melhorar a saúde. Vale a pena experimentar, não acha? 5. Grãos integrais de cevada A cevada é excelente para ter um corpo bem torneado e também abaixa os níveis de colesterol. Os minerais e nutrientes dela agem rapidinho fazendo você se sentir saciado e fornecendo todos os elementos essenciais que o seu corpo precisa. Apenas certifique-se de que você coma grãos integrais de cevada ao invés dos descascados. A cevada refinada, assim como a aveia, perde muitos de seus principais componentes. O trigo sarraceno é um verdadeiro campeão, já que ele contém mais proteína do que qualquer outro grão integral, liderando a lista dos alimentos ricos em proteína que cada um de nós precisa, principalmente se você segue uma dieta vegetariana. Mas as vantagens dele não param por aí. O trigo sarraceno é rico em magnésio, que ajuda a regular a pressão sanguínea. Então não dispense esse grão se quiser ter o corpo dos sonhos. 3. Quinoa Se você entende pelo menos um pouquinho sobre o estilo de vida e alimentação saudáveis, já sabe o que é a quinoa. Este grão é rico em proteínas, vitaminas do complexo B e ácidos graxos ômega 3, o que torna um alimento essencial para pessoas que sofrem de doença celíaca e de intolerância a glúten. Embora a quinoa seja bem calórica, ela tem um índice glicêmico baixo, ou seja, não vai causar um pico de açúcar do sangue. Então, não se preocupe. Com a quinoa, o seu peso só vai diminuir. 2. Milho Se você quiser que o milho ajude a emagrecer, crie o hábito de comer uma espiga inteira. Isso vai permitir que o seu corpo receba todas as vitaminas do complexo B, magnésio, antioxidantes e fósforo que ele contém. Além disso, você não terá que se preocupar com as calorias, já que o milho tem pouquíssimas, principalmente se você não colocar manteiga nele. 1. Lentilha As lentilhas são especiais, pois são ricas em proteína e fibra, têm baixo teor de gordura e são repletas de carboidratos de digestão lenta. Além disso, elas são carregadas de vitaminas B, zinco, ferro, potássio, cálcio e muitos outros elementos. Se você quer ficar saudável por dentro e por fora, encontrou o alimento certo. De forma geral, são os grãos integrais, ricos em fibras e que têm baixo índice glicêmico, que você deve procurar quando estiver de dieta. Ok, agora que já falamos da parte boa, chegou a hora de saber que tipo de grãos você deve evitar. Ainda bem que a lista não é longa. Vamos começar com o... 3. Arroz branco É, o arroz branco pode estar impedindo você de perder peso. Na verdade, ele é um carboidrato refinado, rico em calorias e pobre em fibras. E analisando por este ponto de vista, ele não tem praticamente nenhum nutriente. E mais, o índice glicêmico é bem alto, o que significa que ele vira açúcar muito rápido e só deixa você saciado por pouco tempo. Então, coma menos arroz branco e você vai notar a diferença. 2. Trigo Assim como o arroz integral, o trigo é um super alimento, mas para ganhar peso. O que leva a ter este título é a amilopectina A, um amido extremamente calórico. Mas o problema do trigo não está só na grande quantidade de calorias e no alto índice glicêmico. O pior é que ele causa dependência. Então, quanto mais longe você ficar do trigo, melhor. 1. Cuscuz O cuscuz pode parecer um grão integral à primeira vista, mas na verdade ele não é diferente do trigo refinado. Você não vai encontrar nenhum nutriente nele, mais um monte de calorias. Então, ele também não é uma boa escolha para quem quiser perder alguns quilinhos. E acabou a nossa lista dos grãos inúteis! Você percebeu que todos eles são refinados? Isso não é surpresa, já que em sua maioria eles têm zero nutrientes e são cheios de calorias. Sua cintura vai detestar isso! E é isso aí! Isso é tudo o que você precisa saber sobre os grãos que coloca no seu cardápio. Mas antes de ir embora, eu tenho mais uma receitinha interessante que certamente vai ser bem útil se você estiver tentando perder peso. Tudo o que você precisa fazer é tirar o máximo proveito dos grãos. Desta forma, todas as vitaminas e minerais do grão que você escolher vão atingir o ponto máximo de qualidades. Para fazer isso, comece deixando-os de molho na água da noite para o dia e depois enxague-os bem e enrole-os em uma gase úmida. Deixe-os assim de 12 a 24 horas, dependendo do tipo de grão usado, longe de luz solar direta. Enxague mais uma vez e pronto! Você já tem sua refeição e pode comer os grãos crus ou cozidos. Se mantiver este cardápio e não desistir, você terá um ótimo bônus no fim, o corpo perfeito com o qual você sempre sonhou. Mas e você? Quais tipos de grãos acha mais eficazes para perder peso? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. E enquanto está aqui, aproveite para deixar um joinha pra gente e compartilhar este vídeo com seus amigos. Quem sabe vocês adotam juntos este novo cardápio, hein? E se quiser ver mais vídeos do Incrível, é só clicar em inscrever-se e juntar-se à nossa família. Até mais! Tchau! 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 Tchau!